Revisão do FGTS, agora, em 2023. Então, pessoal, a revisão do FGTS parece que finalmente vai caminhar lá no STF. Por quê? Porque foi pautada o início da votação, o início da decisão entre os ministros do STF. E vejam, ficou para o dia 20 de abril a retomada da votação que vai decidir se a gente vai ter direito à mudança da taxa de correção do FGTS ou não. Então, só para recapitular e para que vocês entendam. Eu vou explicar aqui de maneira bem simples e bem rápida o que é essa revisão do FGTS, tudo bem? Então, é o seguinte, gente, as contas do FGTS, de todos vocês aí que trabalham, que trabalharam pela CLT com um contrato assinado em carteira de trabalho, elas são reajustadas pela taxa referencial. E essa taxa referencial não repõe minimamente as perdas da inflação. Tanto é que o próprio STF, que vai decidir agora a revisão do FGTS, já disse lá em 2020, em outra decisão, que a taxa referencial, a TR, ela não repõe as perdas. E o STF decidiu que teria que se aplicar o IPCAE. A diferença do IPCAE para o INPC é mínima e as duas são muito maiores do que a TR, que é aplicada atualmente no fundo de garantia. Então, vejam, qualquer uma das duas, tanto o INPC ou o IPCAE, caso o STF decida que seja uma dessas duas taxas que façam a correção das suas contas do FGTS, vai ser melhor. Vocês vão ter um ganho em relação à TR, que é a taxa atualmente aplicada. Dia 20 de abril, tem grandes chances de se começar lá uma decisão no STF, na qual todos vocês que trabalharam com carteira assinada desde 1999, podem ter a chance de ver aí a correção das contas do FGTS e ter um ganho, gente. Aliás, não vai ser um ganho, né? Vai ser uma correção, mas enfim, vai ser um valor que vocês vão ter acesso em virtude dessas perdas que foram acumuladas desde 1999. O que vocês devem estar se perguntando? Ok, Oscar, eu trabalhei com carteira assinada de 1999 para cá. Como eu faço para saber se eu tenho direito a essa revisão? Eu vou responder aqui, gente, aquilo que é o motivo das maiores perguntas e questionamentos por parte de todos vocês que estão assistindo aqui o vídeo. Primeiro de tudo, trabalhou com carteira assinada, com contrato de trabalho pela CLT de 1999 para cá, gente, qualquer período que vocês tenham trabalhado, dá direito a vocês receberem essa correção. Outra pergunta. Oscar, eu não trabalhei de 1999 até agora. Eu trabalhei alguns períodos, intercalei com alguns tempos em que eu fiquei desempregado, intercalei com alguns tempos que eu trabalhei como MEI ou como autônomo. Mesmo assim, eu tenho direito? Sim, pessoal. Vai ser pego, vai ser usado para efeito de cálculo só os períodos em que vocês tiveram depósitos nas contas do FGTS? Outra pergunta e essa a mais importante, a que a gente mais vê acontecer. Ok, Oscar, eu trabalhei de 1999 para cá com carteira assinada, só que eu já saquei o meu FGTS. Ou então, eu usei o meu FGTS para comprar a casa própria ou para fazer a amortização do financiamento da caixa. Nesses casos, pessoal, vocês também têm direito à revisão do FGTS porque a conta, o cálculo da revisão é feito com base nos depósitos que foram efetuados e não no saldo que vocês têm lá na conta do FGTS de vocês, tá bom? Então, independentemente, vocês podem até ter zerado a conta do FGTS no caso aí de quem, por exemplo, já se aposentou e sacou todo o FGTS. Se você trabalhou de 1999 para cá, você tem direito também a essa revisão, tá bom? Então, veja, existe grandes chances de essa decisão ser favorável, por quê? Porque, conforme eu já falei aqui, o próprio STF, lá em 2020, pessoal, também numa ação direta de inconstitucionalidade, já decidiu que a TR não repunha, não fazia a correção monetária. Então, por que haveria de ser diferente com relação ao FGTS? Então, é isso. Se vocês têm depósitos na conta do FGTS de 1999 para cá, independente se essa conta do FGTS é zerada, se você já sacou tudo ou não, vocês têm direito à revisão da correção da troca da TR pelo INPC, ou então, quem sabe, pelo IPCA, mas vejam, vocês têm direito sim à revisão, tudo bem? E qual o caminho a tomar? O que fazer? Primeiro de tudo, gente, vocês vão pegar os seus extratos analíticos do FGTS na Caixa Econômica Federal, em qualquer agência, ou então, vocês podem baixar o aplicativo do FGTS, e ali com esse aplicativo, vocês fazem o download, vocês baixam no aplicativo os extratos, e aí, junto com a carteira de trabalho de vocês, vocês procuram um advogado para estar ajuizando este processo para vocês, tá bom? Então, é isso. Espero que tenha ajudado, espero ter contribuído aí, para que, quem sabe, lá a partir do dia 20 de abril, vocês não tenham aí uma grande surpresa, no sentido de a gente ter uma decisão favorável, não é mesmo? E aí, todos verem justiça sendo feita, e vocês tendo acesso à correção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que, como eu falei desde o começo, foi corrigido pela TR, taxa referencial, e não faz a correção monetária, o dinheiro está lá, depositado na conta do FGTS, conforme o próprio STF já decidiu em 2020. Um abraço para todos vocês, obrigado pela companhia, até o nosso próximo vídeo, e fiquem todos com Deus. Um abraço, pessoal, e até mais. Valeu! Um abraço, pessoal, e aí, vamos lá.